Estamos a poucos dias de começar a pré-temporada do Benfica 22-23 e há de facto muitas novidades a circular no mercado do Benfica. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro de Equipe Canadá. Já sabe as datas do início da pré-temporada do Benfica. Vai então começar o regresso aos trabalhos dia 24 de junho com exames médicos e testes físicos, sendo que dia 27 será então o primeiro dia de treinos de pré-temporada do Benfica 22-23 e será também obviamente os primeiros treinos de Roger Schmidt no centro de estágio do Seixal. A verdade é que há aqui um jogo muito importante, o primeiro que o Benfica vai ter a primeira mão da terceira preliminatória da Liga dos Campeões e que é de facto importantíssimo para o futuro do Benfica nas competições europeias e no qual vai ser preciso muito trabalho e preparar aí toda a equipa para estar em forma e estar aí então preparada para esse grande desafio. No entanto, há aqui alguns jogadores que não vão estar disponíveis, que são 11 atletas que estiveram nas seleções e portanto o Benfica nos primeiros dias de trabalho vai contar aqui com algumas ausências. Os internacionais terão aqui umas esferas um pouco mais longas, mas vão regressar a conta gotas e vai acabar por ser aqui um início de trabalho a meio gás inicialmente, sendo que também acaba por ser uma boa oportunidade para Roger Schmidt chamar alguns jovens jogadores, conhecê-los e tentar ver se podem ou não ser opções para a equipa principal do Benfica para a próxima temporada. Foi aqui uma transferência que demorou semanas a fio para ser concretizada, mas parece que estamos mesmo nos capítulos finais desta novela que demorou algum tempo para ser concretizada. David Nez, ao que tudo indica, será mesmo o reforço do Benfica, finalmente então fechada esta situação e deverá ser então anunciado como o quarto reforço do Benfica para a equipa principal. David Nez, que é aqui um jogador que ainda pertence aos quadros do Shakhtar, mas por pouco tempo, em princípio, já sabe, havia aqui uma dívida, tendo em conta a transferência de Pedrinho para a equipa ucraniana, 15 milhões de euros, e então David Nez é uma espécie de moeda de troca para que a dívida seja saudada. Os dois clubes têm uma boa relação e acabou por ser encontrado então aqui esta plataforma de entendimento. O Benfica também precisava de um sistema de qualidade e encontra aqui David Nez com uma solução bastante interessante e garante então assim um Internacional Brasil a 25 anos que espalhou magia no Ajax e esperemos ter esse David Nez com muita qualidade, com muita intensidade e que vá ser aqui um elemento muito importante para o Benfica. Nesta transferência, aquilo que me preocupa mais é a questão David Nez já não jogar há algum tempo, desde dezembro do ano passado, uma vez que não competiu oficialmente por Shakhtar, uma vez que as competições na Ucrânia foram canceladas devido aos graves problemas que há neste país. Então esta pré-temporada vai ser muito importante e era essencial. David Nez já está no primeiro dia para começar a aquecer os motores e estar preparado para o primeiro jogo oficial do Benfica, que será então a terceira preliminatória da Liga dos Campeões e é fundamental ter aqui David Nez confiante, em forma e preparado aí para marcar golos e fazer assistências e ser aqui um grande reforço para o Benfica. Após a venda de Darwin Nunes, há vários dossiers pendentes que o Benfica quer resolver o quanto antes. Um desses casos é Ricardo Horta. A equipa das Águias pretende fechar este negócio o mais rápido possível e tentar contar com o jogador logo nos primeiros treinos da pré-temporada. A verdade é que ele também vai ter aqui algum tempo extra de descanso, uma vez que esteve na seleção nacional. Portanto, mesmo que fosse contratado agora, nunca iria estar no primeiro dia de trabalho do Benfica, mas a equipa das Águias pretende acelerar o processo o mais rápido possível para quando os internacionais voltarem, também temos Ricardo Horta a treinar no Seixal. Aqui a única questão passa por convencer António Salvador. O Benfica já terá aumentado a proposta em duas ocasiões e vai incluir jogadores para baixar aqui o preço de transferência de Ricardo Horta. Vamos lá ver se a equipa das Águias vai conseguir chegar a um consenso e fechar então o Ricardo Horta para ser novo reforço do Benfica. O próprio Ricardo Horta também pretende ver o seu futuro esclarecido o quanto antes e tem interesse em ingressar no Benfica. Seria aqui um regresso a casa, uma vez que ele foi formado no Seixal e seria de facto importantíssimo contar aqui com um jogador que já conhece os cantos à casa. Teve aqui épocas de grande qualidade no Sporting Braga e se tudo correr bem também terá aqui no Benfica. Já é aqui um jogador com alguma experiência, já é um jogador feito e que iria entrar logo na equipa principal do Benfica e iria agarrar o seu lugar no conjunto das Águias e esperemos então que chegue a um bom porto aqui nas negociações e que António Salvador deixe de ser tão casmurro e de facto aceita a proposta de uma vez por todas. Este foi um rumor que surgiu nas últimas horas no Brasil a apontar aqui João Gomes como uma possibilidade para o Benfica reforçar o seu meio campo. É um médio brasileiro de 21 anos que pertence às cores do Flamengo e que nesta temporada já soma 27 presenças oficiais. Há também aqui outros clubes a serem noticiados como interessados neste jogador, neste caso o Manchester United e o Atlético de Madrid. Este jovem médio tem tido muitos minutos nesta temporada, tem tido algum protagonismo. No entanto, neste momento não passa de um rumor de mercado. O Benfica não tem interesse neste atleta, ainda não fez nenhuma proposta formal e ainda nem sequer foi discutida a possibilidade deste jogador vir. Por enquanto é mesmo apenas isso a um rumor e não há de facto interesse por parte das Águias na contratação de João Gomes. É uma venda que deve ser anunciada nas próximas horas. A chegada de Everton ao Flamengo parece estar iminente. Os dirigentes do Flamengo até já falam desta contratação. Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, confirmou em conversa ao SPN Brasil que Everton está mesmo a caminho de reforçar o Mengão. Questionado pelo jornalista se vinha aí coisas boas, o dirigente da formação brasileira não hesitou e respondeu de imediato se bolinha. Tanto quer dizer que o negócio está mesmo nos termos finais e deverá ser anunciado muito em breve. Os valores do negócio acabam por não ser muito atrativos para o Benfica, visto que a equipa das Águias pagou há dois anos 20 milhões de euros. Esta saída de Everton do Benfica vai render aos cofres das Águias 13.5 milhões de euros em valor fixo e depois outros 2.5 milhões de euros em objetivos. É de facto bastante frustrante a passagem de Everton no Benfica. As expectativas eram muito altas e Everton acabou por não conseguir cumpri-las. Acabou por ter aqui um desempenho muito irregular, com muitos altos e baixos. E acaba assim por voltar ao Brasil de forma surpreendente. Acho que Everton tinha muito mais a dar e tinha capacidade para muito mais. Mas infelizmente a sua passagem no Benfica acabou por ficar muito aquém daquilo que ele já foi capaz de fazer, tanto no Grêmio como na Seleção Brasileira. Temos aqui uma situação complexa que surgiu nos últimos dias. O Benfica inicialmente não tinha projetado a saída de Gonçalo Ramos. Mas de facto o jovem formado no Seixal está cada vez com mais interessados e começa a ficar difícil aqui a situação de Gonçalo Ramos no Benfica. Uma vez já são aqui clubes bastante fortes e com um grande poderio financeiro. Gonçalo Ramos, para quem já não se recorda, tem contato válido com as águias até 2024 e tem uma cláusula de rescisão fixada em 120 milhões de euros. E neste momento surgem aqui vários conjuntos de olho em Gonçalo Ramos. Newcastle, Overhampton, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Nottingham Forest. São aqui várias as equipas que estão de olho neste jogador que na temporada 21-22 acabou por conseguir aqui 8 golos e 2 assistências em 46 partidas. Foi aqui um elemento muito importante na segunda fase da temporada. Inicialmente o objetivo do Benfica passa por não vender o jogador. A não ser obviamente que haja aqui uma proposta irrecusável de alguma destas equipas que não permita o jogador a ficar na equipa das águias para a próxima temporada. O Benfica quer resolver aqui o caso de Grimaldo o quanto antes. Fala-se mesmo que o jogador poderá não integrar inicialmente a pré-temporada do Benfica. Vamos ver se se confirma ou não essa informação. Mas de facto há uma grande urgência por parte do Benfica em procurar a venda deste jogador. O lateral espanhol já sabe que está a aproximar-se do seu final de contrato. Termina o contrato em 2023. E portanto o Benfica quer aproveitar esta jornada de transferências para conseguir aqui algum dinheiro com Grimaldo. Prevê-se aqui uma venda na casa dos 10-15 milhões de euros. O certo é que há alguns conjuntos do campeonato espanhol e do campeonato inglês que têm estado de olho neste jogador. Para além das vendas que têm sido amplamente associadas a Grimaldo. Era importante o Benfica já ter este assunto despachado antes do início da pré-temporada. De forma a ganhar aqui algum dinheiro extra com um jogador que sabe que está a terminar o contrato. E também depois ter aqui uma conta interessante para depois investir no seu substituto. O certo é que não é só na equipa principal que vão haver aqui modificações. Mas também na equipa B das Águias, depois da oficialização de Luís Castro como novo treinador da equipa B do Benfica. Há de facto aqui algumas mudanças que vão acontecer. Sendo que os jogadores mais experientes do Benfica B deverão abandonar o Benfica. Seja por empréstimo ou título definitivo para continuarem a sua evolução. Já houve a confirmação ontem que Jair Tavares deixou as águias. Mas há muitos outros jogadores que lhe vão seguir as pisadas. Como é o caso de Kalaika que não vai renovar contato com o Benfica e portanto vai ser a custo zero. Mas depois há nomes como Fábio Eduardo, Pedro Álvaro, Miguel Nóbrega e Diogo Capitão que também muito provavelmente vão deixar o Benfica neste verão. Casos diferentes são de Rafael Brito e o Marão Embaló que deverão sair do Benfica mas por empréstimo para ganhar mais experiência uma vez que já tiveram vários jogos com a equipa B e não faria sentido continuarem na segunda divisão e portanto devem ser emprestados para continuarem a sua evolução, crescerem como jogadores e quem sabe no futuro estarem mais preparados para chegar em equipa principal do Benfica. Amigo, não te esqueças de participar neste vídeo e deixar na caixa de comentários qual é a tua opinião. Achas que David Neres vai ser um grande reforço para a equipa das águias e concordas com os valores da saída de Everton? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste não te esqueças de subscrever o 5 Minutos da Benfica e deixar um gostei instinto. Estou a contar com o teu apoio. O Benfica já conhece o lote de possíveis adversários na terceira pré-dominatória da SES à Liga dos Campeões. O sorteio que terá lugar em Niona, Suíça, está previsto para o dia 18 de julho. Os encarnados são um dos cabeças de série. Com um coeficiente de 61 mil pontos, o Benfica poderá enfrentar os franceses do Mónaco, os austrícolas do Saint-Grasse, os belgues do Nyon-Sangalhose ou o vencedor do embate entre os dinamarquês do Mitterland ou os chipriotas do AEK Palarnarca. A terceira pré-dominatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões será disputada no dia 2 ou 3 de agosto, primeira mão, e dia 9 do mesmo mês, a segunda mão. Se qualifica, o Benfica vai entrar em ação no play-off a 16 ou 17 de agosto, primeira mão, e 23 ou 24 de agosto, a segunda mão. Derrota no primeiro jogo da final. O Benfica foi derrotado pelo Porto por uns claros 5-0 no primeiro jogo da final do play-off de Hockey Patins, e o Benfica vai ter de mostrar mais oca no próximo domingo, no segundo encontro na Luz, às 15h, se quiser manter-se na discussão do título. A equipa portista marcou logo no primeiro minuto por Carlo Di Benedetto, de certa forma acabou por desconcentrar os encarnados, e até o intervalo o Porto marcou por três ocasiões, novamente por Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves e Xavi Barroso, a fazer o 4-0 que se registrava no final dos primeiros 25 minutos. Já na etapa complementar e perante um Benfica atordoado, Rafa selou o 5-0 final. Nuno Rezende vai ter de montar uma nova estratégia, se quiser manter o Benfica na rota do título, é preciso uma postura diferente, e uma grande demonstração de nível no pavião da Luz. Vários reforços para o handball estão a ser trabalhados. O Benfica procura reforçar uma modalidade de conquista um troféu europeu, em 21-22, dando mais armas à equipa orientada por Kemal Rodrigues. Há já dois jogadores fechados para a próxima época, o lateral cabo-verdiano Leandro Smedo, ex-Ademar León, e o central espanhol Ander Izquierdo, ex-Elvetia Naitasuna. As águas têm outros alvos referenciados, como o ponta-biola russo Andrei Ornozov, e o pivô bósnio Vladimir Varanazes, ambos do Maislove Breast, e o central húngaro Adam Jonazes, a esta tabanha. Com uma temporada de grande qualidade, infelizmente também há algumas saídas no Benfica, como é o caso de Lázaro Kukic e Rogério Moraes, dois jogadores que foram muito importantes nesta temporada das águias. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo, espero que tenhas gostado, não te esqueças de deixar um gosto que é sempre muito importante, e deixa na caixa de comentários esta é a notícia do Benfica. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira, e estes foram 5 minutos ao Benfica. Já sabes, queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!